A entrevista concedida por Sr. Pereira, antigo chefe de Lampião, ao Sr. Luiz Lorena, no ano de 1971. Seu nome na pia batismal deve ser ao fato de ter nascido no dia de São Sebastião, 20 de janeiro de 1896. Sebastião Pereira e Silva Sr. Pereira nasceu em Vila Bela, em meio a uma áspera guerra entre as famílias Pereira, a sua e a família Carvalho. Foi chefe de cangaceiros e das suas mãos Lampião recebeu o bando. Sr. Pereira foi embora para Goiás no ano de 1922 e só voltou a beber das águas límpidas e saborosas do Pajéu no ano de 1971, quando veio visitar a família em Serra Talhada, Pernambuco. Na valente terra nordestina Naquela ocasião, Luiz Lorena e Sá, da família Pereira, travou o seguinte diálogo com seu brioso parente, que fora no passado o braço armado do clã do Cangasso. Qual o momento que marcou sua vida de maneira indelével? Foram tantos os momentos dramáticos no meu trajeto que seria impossível escolher um. Qual o seu dia de maior alegria? Chegar a Serra Talhada 50 anos depois e ser recebido por todos os parentes com carinho que me dispensaram foi, na verdade, motivo de muita alegria. Qual o seu dia de maior tristeza? Estando em Lagoa Grande, distrito de Presidente Olegário, Minas Gerais, recebi a notícia do falecimento de Luiz Padre em Anápolis, Goiás. Nem ao sepultamento compareci. Você tem grande satisfação do seu tempo de guerrilheiro? Não, nasci para ser cidadão, casar-se, constituir família. Fui namorado da moça mais bonita do Pajéu. Por que se envolveu nessa tragédia? A impunidade em Vila Bela teve seu auge em minha juventude. O assassinato de seu né meu irmão, nem inquérito policial foi aberto. Você reconhece o que seus contemporâneos dizem sobre o seu espírito guerreiro e de ser você o mais valente entre esses? Havia homens valentes até quase à loucura. Entretanto, brigavam para matar. Na hora de morrer, até fugiam do campo de luta. Naquelas circunstâncias, matar ou morrer para mim seria a mesma coisa. Daí a diferença. Desses confrontos, qual que você teve mais proveito? Ei, foi o da família Pereira. Minha família. A família Pereira, minha família, vivia atormentada em face de minhas ações. Era imperativo mudar a face da história. Quais os fatos que mais perturbaram você? Vários. No começo, tudo o que eu fazia errado dava certo. Com o passar do tempo, tudo o que eu fazia certo dava errado. Em que circunstâncias Lampião apareceu em sua vida? Ele e seus irmãos chegaram de Alagoas depois do assassinato de seu pai. Dispostos a confrontar com José Saturnino, seu inimigo comum. Não tinham condições financeiras nem experiências. Me procuraram e participaram com muita bravura de alguns combates. Por que Virgulino Ferreira da Silva ganhou o apelido de Lampião? Num combate, à noite, na fazenda Quixaba, nosso companheiro de Araújo comentou que a boca do rifle de Virgulino mais parecia um Lampião. Desse episódio resultou o apelido de Lampião, que aterrorizou o Nordeste. Você não quis Lampião em sua viagem para Goiás? Ao despedir-me dele na fazenda Prear, no município de Serrita, Pernambuco, pedi para não molestar ninguém da família Pereira. Ele prometeu e cumpriu. Não quis, entretanto, seguir viagem comigo. Depois de instalado em Goiás, você convidou Lampião para ir morar naquela região? Sim. Quintas, meu irmão, foi o portador da carta. Ele respondeu verbalmente, dizendo que não aceitava o convite para não me criar embaraços. Você recebeu o convite de alguém para atacar Antônio Burana em Queixada, Mirandiba? Não, tudo aconteceu por minha conta e risco. E o seu problema com o esnero Inácio? Como aconteceu? Naquele tempo, chegou para se agrupar comigo meu parente Luiz Pereira Nunes, Luiz do Triângulo, acompanhado dos primos Chiquito e Teotônio do Silveira, valente ao extremo. Depois de várias refregas, me explicou que estavam comigo porque foram escorraçados de sua propriedade pelo primo esnero Inácio. Estavam se preparando para a desforra e esperavam meu apoio. Qual foi sua reação? Ponderei que já bastavam as inimizades já existentes e que esse narinha mãe de esnero era filha de Tiedonana, figura considerada pela minha mãe. E Luiz do Triângulo, como reagiu? Ficou contrariado, sem aceitar minhas ponderações. Entretanto, concordou que eu fosse com Luiz padre. Perdi a interferência de Antônio Inácio de Medeiros, também primo de esnero. Sr. Sebastião Inácio de Oliveira concordou. Esnero e mãe senhorinha foram radicais. Não aceitaram qualquer forma de reconciliação, inclusive proibir o parete de Luiz do Triângulo e voltar à sua propriedade. E daí, o que aconteceu? Foi uma estupidez o que fizemos. Adiamos fogo na Fazenda Santa Rita, deixando em cinzas o roçado, o canavial, o engenho, os currais e a Casa da Fazenda. Os oficiais da Polícia Militar que o combateram, qual de maior respeito? O capitão José Caetano era um bravo, intrépido e leal, do mais duro da refrega. Qual o combate mais dramático que você participou? Foi na Serra da Forquilha. Numa semana em que estávamos repousando, éramos 12 homens, cercados num casebre, por 120 policiais. Sem outra alternativa, bradamos para que segurassem as armas, porque iríamos para a luta de corpo a corpo, e de corpo a punhal. O que aconteceu? O que aconteceu? Saltamos e fugimos ilesos. Por que a ideia de avisar aos sitiantes, nessa e em outras oportunidades, que continuariam a luta, mas na verdade abandonavam o refúgio? Enquanto aqueles procuravam entre encherasse, a gente fugia. Você viajou para o Planalto Central, desprovido de recursos? Não, Isidoro Conrado e Né da Carnaúba financiaram a nossa viagem com dinheiro, que compraríamos 200 bois. Em Dianápolis, onde se instalaram, tudo correu bem? Vivemos uma época mais dramática do que aqui. Expressar em... Expressar em uma entrevista nem vale a pena. Por que essa expressão, minhas navegações, quando sabemos que navegar é próprio do oceano? A gente ouvia dizer que o mar era uma imensidão de água. E como a extensão de nossa desgraça não tinha limites, a gente usava a expressão de nossas navegações. É verdade que você anteviu a genialidade de Lampião? Dos homens que deixei em armas do Pajéu, só virgulinho podia chegar à celebridade. Os demais eram formigas sem formigueiro. Minha profecia foi cabalmente comprovada. Lampião nada aprendeu comigo, já nasceu sabendo. Sr. Pereira faleceu numa manhã no final do ano de 1979, em Lagoa Grande, estado de Minas Gerais. Deixando para trás uma vida e uma história marcadas de angústia, dores e vontade de viver feliz com sua família e amigos. Luiz Conrado de Lorena Issa Música Luiz Conrado de Lorena Issa